Galera, tô aqui com o Gustavo. Ele é gari aqui em Marabá, no Pará, e ele vai fazer um trechinho aqui da sua voz. Ele que é um artista performático do Michael Jackson, ele vai fazer aqui uma voz, não dá pra dançar agora, mas uma voz dá pra fazer. Vai lá, amigo! 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 Gustavo, aqui de Marabá! Vai lá, amigo! Ele é cover do Michael Jackson!